Assim, essa tua colocação agora me lembrou bem esse conceito dessa agência. E no Brasil, depois de haver mais alguma outra agência, você estaria partindo para fora? Então, ainda tinha um caminho longo até chegar na Europa, né? Depois que eu saí da VML, eu decidi ser freelancer. Já naquela época, né? Hoje é muito comum, mas naquela época era um desafio ser freelancer, né? Porque eu sempre tive aquela ideia, não, preciso estar em uma agência, assim, assado, com os clientes aqui, outros ali. E freelancer não existe isso, né? É completamente diferente. É desconstruir tudo. Então, eu dediquei os próximos anos, saindo de lá, estou falando de 2014, entre 2014 e 2015. Saindo da VML, eu decidi ser freelancer. Aí eu fui passar um tempo nos Estados Unidos, né? Até para exercitar um pouco o inglês, né? Tipo, eu passei um tempo viajando, vamos dizer assim, né? Trabalhando e viajando, mas já naquela época, hoje fala nômades digitais, né? Naquela época, eu acho que eu já estava ali ensaiando isso. E foi nesse período, né? Dessas viagens, que eu acabei tendo uma experiência lá nos Estados Unidos, que abriu uma porta na Europa, vamos dizer assim. É, né? Eu estava lá em Los Angeles e participei do Portfolio United, que é bem conhecido entre estudantes, jovens profissionais de publicidade, né? Que é um grande Portfolio Review que eles fazem, né? Que é patrocinado pelo ADC, de Nova York, né? Agora eu acho que é The One Club, eles focaram de nome, enfim. Ou acho que fundiram com uma outra instituição. E na época, isso existe até hoje, eles escolhem diferentes cidades pelo mundo. Geralmente são cidades com alguma relevância para propaganda, né? Como São Paulo, Rio, Nova York, Los Angeles, Tóquio, Xangai, Tel Aviv, espalhado no mundo inteiro. Eles escolhem um dia por ano, e cada cidade dessas, eles organizam um Portfolio Review. Eles chamam os profissionais daquela cidade, diretores de criação, CEOs, sócios, não só de publicidade, mas da indústria fashion, indústria cinematográfica. Eles chamam líderes criativos daquela cidade para olharem portfólios, né? E é tipo um torneio, vamos dizer assim, tipo um prêmio, né? É tipo um prêmio de propaganda. Mas para quem realmente quer abrir um horizonte, quer começar de um ponto diferente, eu estava naquele momento que... Em Los Angeles? Los Angeles estava no mapa, e naquele momento eu estava em Los Angeles. Então eu fiz a inscrição, participei desse evento, né? E lá estavam diretores de criação locais de agências de Los Angeles, dos Estados Unidos. E eu fui o vencedor. Eles têm um sistema... É bem interessante porque eles ficam enfileirados, todos os líderes criativos que são os jurados ficam enfileirados, e você tem cinco minutos para vender o seu trabalho para cada um. É contado num relógio, assim. Sim, sim. Cada mesa tem um relógio. Suspenteio. É, exatamente. Aí você tem cinco minutos aqui, cinco ali, e é assim que funciona, e é um dia inteiro. E aí tem um coquetel, no final eles fazem uma contagem ali na hora, quem pontuou melhor, quem for o segundo colocar o terceiro. E eu fui o primeiro, não esperava aquilo, vou ser bem sincero, não esperava. Porque eu acho que na minha ideia eu estava ali para fazer um network, né? Então, assim, foi como começou. Aí você se deu o seu próprio valor, né? Caramba, se esses caras me avaliarem assim, deixa eu fazer a minha parte. Essa coisa do prêmio, ela sempre me acompanhou um pouco, assim, sabe? Eu não estou querendo dizer que eu ganho todos os prêmios todos os anos, não. Fico muitos anos sem ganhar, há muito tempo, é bem sazonal, assim. Às vezes acontece, às vezes não. Porque depende de muitos fatores, muitas variáveis, entendeu? Não é só você querer participar daquilo, né? Você precisa que todo um ecossistema funcione para aquilo acontecer, né? Então, eu vejo o prêmio dessa forma. E ali eu estava no lugar certo, na hora certa. E eu performei muito bem ali com aqueles líderes criativos americanos, né? Eu fui o vencedor. Então, a segunda fase desse Portfolio Night é pegar os vencedores de cada uma dessas cidades, né? E tem uma segunda fase, como se fosse uma final. Sim. E essa final, geralmente, é em Nova York. Quando eu cheguei em Nova York, eu conheci todos eles, né? Todos os vencedores da Ásia, da Europa, das Américas, todos. Tonto, Tocenia, tudo. E no meu grupo, lá eles formam grupos e eles te dão um briefing de verdade, né? Geralmente tem uma agência parceira. Na época era a Thompson, de Nova York, que era parceira. Eles nos deram um briefing, nunca vou esquecer, do Aperol Spritz. Era um briefing para lançar o Aperol Spritz, naquela época, nos Estados Unidos. É uma bebida italiana, tipicamente italiana, tem uma origem italiana. Como vender isso para o americano, né? Então, basicamente, era esse o briefing. Eles formam esses grupos, com todos esses vencedores, como se fossem embaixadores. E no meu grupo tinha um alemão, o vencedor de Berlim. Sim. E eu convivi com esse cara, era um esquema meio Big Brother lá. Sim. Colocaram a gente no hotel, todo mundo. Ali embaixo era tipo o nosso escritório, vamos dizer assim, o estúdio. Nós íamos todos para lá e brainstorm o dia inteiro e preparando uma apresentação para o final da semana. E com prazo, né? É, com prazo. Exatamente. Então, nessa oportunidade, eu conheci o alemão esse. E ele chegou para mim. Alexandre, você já pensou em ir para a Alemanha? Porque eu acho que tu tem um perfil. Acho que tu tem um perfil. Se você quiser, eu te passo alguns contatos da Alemanha, né? E assim foi, ele me passou. Eu comecei a entrar em contato. 2015? Estou falando de 2015, exatamente. Você mora lá por tantos anos, na Alemanha. Não, eu cheguei em 2016, na Alemanha. Nossa, demorou ainda, hein? É, não. Exatamente. Ah, não, um ano. Eu comecei a conversar com agências na Alemanha em agosto de 2015. Tá? Esse alemão me passou os contatos, né? Contatos, posso ser mais específicos, são headhunters, creative hunters, profissionais de RH, das agências lá, porque na Europa é muito diferente daqui. Eu não sei como está hoje aqui, né? Mas você não conversa direto com o diretor de criação lá na agência que você quer entrar, né? Você não manda um e-mail para o diretor de criação. Tem vários itens além do portfólio. Exatamente. Existe um profissional formado, que é o headhunters, o creative hunter, ou qualquer outro nome que você queira dar, que é encarregado de fazer essa filtragem, vamos dizer assim. Depois que você passar com nota X, aí tu vai conhecer o criativo. Exatamente, você pode conhecer esses profissionais de várias maneiras, né? Esses hunters de várias maneiras, né? Você pode encontrá-los no LinkedIn, numa plataforma como o LinkedIn, vamos supor. Mas no meu caso, eu recebi uma recomendação desse alemão que eu conheci lá em Nova York. Já é outra. E comecei a conversar com agências em agosto de 2015. E o processo é muito longo, o processo de entrevista, eu acredito... Vários níveis, né? É, leva meses, entendeu? Então comecei a conversar com essas agências em 2015, eu comecei a trabalhar na Alemanha em abril de 2016. Estou falando o quê? Vários meses, né? Então, de novo, né? É, todos os processos, eu passei por vários estágios da entrevista, aí passava um check, aí conversava com alguém, check, aí conversava com outro... Então, todo um grande processo, né? Certo. Que agência foi essa aqui? E um formato. Existe até hoje? Existe até hoje, é uma agência que tem uma história bem relevante na propaganda alemã, inclusive eu acho que a história dessa agência em alguns momentos se confunde com a história da propaganda alemã, então eles têm um nome muito forte lá, tá? Então eu fui trabalhar nessa agência, né? Foi a agência que falou, que fez uma proposta naquela oportunidade, e eu, como eu já conhecia essa agência desde a época da faculdade, né? Olhando anuários de propaganda, livros de propaganda, archive, tudo isso daí, já era o que a gente tinha naquela época, eu estou falando de 2003, né? Então eu já conhecia esse nome, né? Esse nome, ele já é uma agência que tem uma história muito forte lá, né? Então eu aceitei essa proposta. Já tinha pegada digital nesse momento? Que era o que você queria? Você já estava estudando isso há um tempo? Isso, isso. Essa agência... Ela já tinha essa capuete? Tinha, tinha, tinha. Inclusive eu fui para um departamento que parecia mais uma startup do que uma agência, né? Era um departamento que tinha alguns clientes fixos como Adidas, Mercedes-Benz, Típico, que é uma loja de apostas. Naquela época estava crescendo muito lá e aqui no Brasil ainda não tinha tanto as apostas. Agora estão... Agora é uma febre aqui, né? Então tinha essa marca de apostas, nós tínhamos lá algumas coisas de BMW acontecendo, né? Tínhamos lá FIFA, nós tínhamos a DFB, que é como se fosse a CBF alemã. CBF alemã. Então eu acabei... Tudo cliente dessa agência? Olha. E quantos funcionários tinham uma agência com isso? Eu acho que nós... Era um departamento focado em contas esportivas, no business do esporte, vamos dizer assim. Então nossas contas eram os patrocinadores dos times da seleção alemã, FIFA. Nós tínhamos alguns projetos de FIFA lá, então eu trabalhei para... Apostas de esporte, né? As apostas de esporte. Então trabalhei muito para Adidas, Mercedes-Benz na época, porque eles eram o patrocinador master da seleção alemã, então tive esse contato com essa coisa da seleção alemã também, o dia a dia do futebol ali na Alemanha. Mas também fiz outras campanhas. Fechou com o governo? Sim. Governo da Alemanha? Sim, sim. Isso foi uma experiência até difícil de comentar, porque eu não esperava que isso fosse acontecer, né? Ir para a Alemanha trabalhar com política. Porque aqui toda agência já fez alguma coisa que o governo quer muito fazer, né? Exatamente. Lá não é comum. Não é comum. Então, por isso eu fiquei bem surpreso quando aconteceu, né? Eu fui, vamos dizer assim, escalado, né, para trabalhar numa campanha de reeleição da Angela Merkel, né? Releição dela. Releição dela. Estou falando de 2017. Eu já tinha um ano de Alemanha. Mas aí você falou, esse é um produto fácil. Então, eu acho que tem dois desafios quando você trabalha com clientes desse tamanho, né? Estou falando aqui de Adidas, Mercedes também. Todos eles. Eles já têm um jeito de fazer, né? Em alguns momentos é muito mais replicar aquilo ali, mas ao mesmo tempo, como geralmente são campanhas globais, a mensagem que você tem que colocar lá, ela tem que ser entendida em todos os continentes, entendeu? Então, essa é a grande diferença. Não no caso da Merkel, porque ela interessa só a Alemanha. Não, exatamente. Quando você fala de Adidas, ok. Exatamente. Exatamente. Porque começar a global não é fácil, né? Exatamente. Porém, no dia do lançamento da campanha de reeleição dela, tinham jornalistas do mundo inteiro lá. Ah, sim. Então, era uma campanha sim focada na Alemanha, porém, com poder de viralização, vamos dizer assim, no homem. Porque todos os jornalistas de todas as TVs estavam ali naquele dia, né? Então, acaba sendo global. E fez mídia com ela? Tinha, como tem aqui, campanha de televisão, bote em mim, essas coisas ou não? Não, na verdade, nós fizemos uma campanha um tanto que inovadora para aquele momento, eu diria, né? Quando você pensa assim, num cliente grande, ah, eu trabalhei para Adidas, eu não quero dizer que todo esse cliente, o cliente inteiro estava dentro da agência, né? Geralmente, você pega projetos ou pega algumas divisões daquele cliente para trabalhar, né? E para colaborar com o objetivo que eles querem atingir. Nesse caso específico da Angela Merkel, não foi a cliente Angela Merkel, foi o CDU, que é o partido dela. E o nosso trabalho era, essencialmente, divulgar o plano de governo dela, caso ela fosse reeleita, né? Então, era isso que nós tínhamos que fazer, né? Como divulgar um plano de governo, né? É um grande desafio, né? É um grande desafio. O plano de governo de um candidato, vamos falar aí de um candidato aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar, geralmente é um livro, né? Uma apostila, um guia, que você vai ali e lê todo o plano de governo daquele candidato, né? E é isso. Quantas pessoas leem isso? Poucas, eu acredito, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida, então ninguém, né? Então, o nosso objetivo com o CDU, né? Como divulgar esse plano, como mostrar para a população alemã esse plano de governo, né? Então, era isso o nosso trabalho nesse projeto, né? E nós criamos uma experiência, né? O que a gente chama de brand experience, né? Um termo em inglês aí, para definir isso. Nós criamos uma instalação onde as pessoas podiam visitar, conhecer, tocar e interagir esse plano de governo. Então, a gente chamou isso de o primeiro plano de governo que você pode tocar, caminhar, entender, sentir. Que bom esse, hein? Então, foi uma instalação em Berlim, uma casa enorme que nós encontramos lá, uma locação enorme. Então, você tinha essa experiência, é como se você estivesse indo numa experiência sensorial. verba sem problema, porque eu construí um negócio desse, padrão alemã. Isso é uma coisa que eu não posso contar, mas trabalhar na Alemanha, tem coisas que são muito surpreendentes. Por exemplo, tem alguns projetos que você vê, quantos que está custando aqui, eu lembro que aqui ninguém vê, né? Lá é engraçado, você vê todo o projeto. Se você está trabalhando no projeto, você vê tudo, você assina um contrato de confidencialidade. Então, está tudo certo. Não vou falar em números aqui, mas, obviamente, não é algo que você vê todos os dias, questão de números, mas... É gigante. Vou te perguntar o seguinte...